a pimenta entre os quiabos vai legal porque porque a pimenta ela fica mais tempo no sistema tá fica mais tempo no sistema e aí o pimentão ou desculpa a o quiabo sobe aí ele vai ficar em três quatro meses e aí vai sair vai ficar só a pimenta e aí dependendo da pimenta aí ela fica até dois anos no sistema já o pimentão não é interessante porque porque o pimentão é um pouco é mais delicado tá e aí no caso pimentão é melhor você colocar na borda para ele receber mais luz ali e se ambientar melhor do que debaixo do quiabo entendeu